Tanta coisa Se pensar que o nosso tempo já está terminando De que lado vai ficar quando o fim chegar E o fim já está começando Quando o fim chegar, quando o fim chegar O novo tempo vai estar começando Não adianta chegar a sonhar Vai acabar com todos os nossos planos Quando o fim chegar, quando o fim chegar Vai acabar com todos os nossos planos O novo tempo começaria Sem acabar de vez com cada um dos planos Quando o fim chegar De que lado vai ficar, vai acabar Estou dentro Quando o fim chegar, eu já sei onde vou Vou ficar Obrigado 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 Obrigado